Então quando você olha, por que o banco Next me liberou 50 mil reais e o Bradesco, que eu sou cliente, não me libera nenhum cartão de crédito? Porque são propósitos diferentes. Você jamais pode comparar um banco digital com um banco físico. O banco físico, quando você quer quebrar o pau, você quer ir lá resolver um BO, você se dirige da sua casa, vai até a agência, chama o gerente, chama alguém lá, você vai lá e detona o cara. Você resolve na hora, na mesa lá. No banco digital, telefone, chat, e-mail, ouvidoria e por aí vai. A gente fala muito sobre contas digitais, bancos físicos e aquela onda do banco digital engolir aí os bancos físicos, a gente vê muito falar sobre isso. E a gente vê também falar sobre limites. E muitas vezes a gente acaba querendo muito aquilo ali que o banco digital nos dê, o banco tradicional nos dê também. Mas a gente não entende ali assim, por que disso, por que daquilo. E a gente acaba muitas vezes falando assim, que o banco não presta, que o banco só me dá débito. E eu queria compartilhar com vocês hoje a minha experiência com isso também. Porque, só para vocês terem ideia, eu quero começar com alguns bancos digitais, para que vocês saibam como que eu comecei. Quando eu abri conta no Banco Inter, o Banco Inter só tinha aquela bandeira cabal, aquele cabal preto. E quando o Banco Inter lançou o primeiro cartão gold deles, o cartão estándar, eu fiquei assim, queria. Eu queria aquele cartão do Inter porque era um banco digital que estava evoluindo naquela época. E aí o que acontece, eu fui ter crédito com o Banco Inter, o canal nasceu há 5 anos e meio atrás, podemos dizer assim. O Inter foi me dar cartão de crédito com limite, um ano e meio atrás, só para vocês entenderem como que foi. O Banco C6 Bank, você já conhece a história. Eu era beta, nenhum crédito, um ano, dois anos, nada. Foi me dar crédito agora. Agora, o BMG, um ano e meio depois, BMG. Neon, depois de 3 anos, Banco Neon. Trig, desde a sua estreia, eu acho que um ano e meio, dois anos com o Trig. Nunca tive Trig. Então, puxando para vocês, a minha história com o Banco Digitais. Ele demorou um ano para um, um ano e meio para o outro, até chegar aos limites que eu tenho hoje com os bancos digitais. Porto Seguro, eu tentei quando lançou o Vise Infinity, vocês talvez não saibam. Quando a Porto Seguro lançou o Vise Infinity, ela lançou um Vise Infinity cinza, lindo de morrer. Parecia um metal daquela época, muito lindo. Tentei com todas as minhas forças, negado sempre. Até um corretor um dia pediu um Gold para mim. Veio 5 mil de limite no Gold. Passaram-se, acho que dois, três meses, a Porto Seguro divulgou para R$ 1.000. E esses mil reais, conheceu o Guilherme e o Flávia Marcio. Que aí depois de mil foi para R$ 4,00, de R$ 4,00 foi para R$ 10,00, de R$ 10,00 foi para R$ 20,00, R$ 20,00 foi para R$ 30,00, R$ 30,00, foi para R$ 40,00. E por aí não parou mais. Seis anos com a Porto Seguro. Vindo para o Banco Físico, Bradesco, quando eu abri conta no varejo, demorou-se um, dois anos. No Exclusive, uma miséria de limite de R$ 4.000,00. No Prime, R$ 5.000,00 de limite na época. Cliente Prime, Black, com R$ 5.000,00 de limite. Só para vocês terem ideia. Cliente Prime, Infinity, com R$ 5.000,00 de limite na época. Só para vocês terem ideia. Santander, o mesmo caminho. Van Gogh, varejo, Select. Select sem limite nenhum durante dois anos. Select sem limite nenhum durante dois anos. Select. Itaú, abri a conta, de cara, R$ 5.000,00 no Visa Platinum, R$ 5.000,00 no Mastercard Black. R$ 5.000,00 no cheque especial. Ou seja, R$ 15.000,00 de limite. No Itaú, o Personalité. No Banco do Brasil, o estilo foi o mais generoso, que é onde abriu e explodiu mais. Caixa Econômica também foi o mais generoso. Cartão com R$ 30.000,00, se não me engano, e o Epidemia, o Visa e Fim de Mastercard Black. Então, eu estou contando isso para vocês, porque muitas vezes a gente olha o banco digital e olha o banco físico e a gente compara limites dos dois bancos, mas a gente deixa de fazer umas comparações referentes ao porquê de tudo isso. Hoje, se nós pegarmos o C6 Bank, pegarmos o Banco Inter, pegarmos o Banco Original, você observa que esses bancos têm um perfil de clientes por alta renda e o perfil do cliente varejo. Quando a gente fala de limites, a gente fala assim, qual é hoje na cabeça da gente que vem o maior limite que a gente vê explodir aqui no canal? Porto Seguro, Visa Infinity Black da Porto Seguro, os maiores limites que nós temos hoje no Brasil. Começa com R$ 30.000,00, de repente está com R$ 100.000,00, R$ 95.000,00, R$ 200.000,00, R$ 300.000,00. Eu nunca tinha visto tanta gente com R$ 100.000,00, R$ 200.000,00, num cartão da Porto Seguro. Aí, quando você vê num banco digital, logo vem correndo o C6 Bank. O maior limite de um banco digital é o C6 Bank. R$ 150.000, R$ 200.000,00 no Black. E aí, quando você pega o banco físico, você pega o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Credicard, é comum a gente enxergar lá R$ 50,00 de limite, R$ 100,00 de limite, R$ 300,00 de limite, R$ 500,00 de limite, R$ 700,00 de limite, R$ 800,00 de limite, R$ 1.000,00 de limite. Se vocês não entenderem o raciocínio, vai parecer que eu apoio que os bancos coloquem limite baixo, pelo que eu vou falar aqui, de jeito algum. Eu sou contra o banco liberar limite baixo, eu sou contra. Se você pensa que eu sou a favor, que o Nubank libera R$ 50,00 de limite para as pessoas, eu não sou a favor, não. Sabe por que eu não sou a favor? E vocês vão concordar comigo. O Nubank, quando ele lançou esse modelo de R$ 50,00, há dois anos atrás, para os seus clientes, R$ 50,00, ele fez um teste para poder entender o modelo desses clientes que não eram aprovados a cartão de crédito do Nubank. E só para vocês terem ideia, esses clientes do Nubank, com R$ 50,00, atrasaram e muito as suas contas. E aí, você observa que até hoje, o Nubank libera R$ 50,00 de limite. Só que o Nubank tem R$ 55,00 milhões de clientes. Vamos supor que 70% desses clientes têm limite baixo. O Itaú, R$ 50,00 milhões. E aí, se nós pegarmos que o Itaú não tem nenhum cliente com limite abaixo de R$ 100,00, a gente vê o peso do banco. Só que nós sabemos que o Itaú tem muito dinheiro em caixa. E o Itaú poderia ter feito um trabalho melhor para a evolução desses cartões que eles lançam sem anidade. Só que a gente percebeu também que o banco demorou demais para acordar, o banco físico demorou demais para acordar para a era digital. Tanto é verdade, só para vocês saberem, que os bancos, quando viam o Nubank de uma forma explosiva, todos eles começaram a correr nos seus núcleos para criar uma carteira digital. Tanto é verdade que eu participei do lançamento do Itaú, o Itaú nasceu cru, mas cru. O Nect teve várias gerações para evoluir ele. E nesse meio termo, a gente viu os bancos digitais nascendo e muitos quebrando. O caso do BS2, o bom sucesso. E aí, a gente vê assim, por que o banco físico é tão ruim para liberar crédito para os clientes? Por que o banco digital é mais fácil? Uai, basta vocês pegarem o resultado do Nubank que deu agora. O Nubank evoluiu as perdas. Ou seja, o Nubank abriu demais a quantidade de crédito para os seus clientes e suas perdas elevaram com o crescimento da sua carteira. Ela não estagnou, não diminuiu. Ela elevou. E quando a gente fala isso, em administração de empresa, a gente toma cuidado com a boca do jacaré. Quanto mais a boca do jacaré se abre, mais perigoso para a empresa é. Quanto mais a boca do jacaré vai se abrindo, as perdas da empresa se elevam junto. É um perigo total. Para isso diminuir, a empresa precisa de fazer o quê? Venda. Venda e mais venda. Então, a linha seria assim. Isso aqui seria uma boca do jacaré e aqui seria a linha da venda. A venda cresce, então eu diminuo as perdas. Se as vendas parar de cair, as perdas sobem. Então, isso é um perigo em administração de empresa. E nós, que temos os bancos físicos e bancos digitais no Brasil, nós temos uma sorte. Por quê? Eu posso, se o banco físico não me quer como cliente, eu vou tentar o banco digital. E o banco digital eu posso ter a sorte alinhada com outros pontos que eles vão fazer de análise e me dar um crédito bom. Como aconteceu com o Itaú Personal IT. Ele estava negando, 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 negando clientes. O C6 Bank liberando, 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 liberando. Aqui no Black Card Luxo, quem me segue aqui no Black Card sabe. A maioria falou assim, eu ficar no Itaú pagando pacote de R$ 77, R$ 88, para ter um cartão de débito, só para falar que eu sou personal IT. O C6 Bank me deu um cartão com R$ 150 mil, sem me conhecer. O C6 Bank me deu um empréstimo de R$ 100 mil, sem me conhecer. Eu vou ficar no Itaú? Estou fora. E o pessoal começou a ir embora do Itaú. O que o Itaú fez? Digital. O Itaú hoje libera personal IT digital. O Itaú libera cartões de crédito e alta renda para varejo, que antes não tinha condições. O Itaú demorou para acordar. O Bradesco demorou para acordar. Só que nós temos um problema. O banco físico, ele ainda é mais cauteloso. O banco digital, ele é mais aberto. Então, quando você olha, por que o banco Next me liberou R$ 50 mil e o Bradesco, que eu sou cliente, não me libera nenhum cartão de crédito? Porque são propósitos diferentes. Você jamais pode comparar um banco digital com um banco físico. O banco físico, quando você quer quebrar o pau, você quer ir lá resolver um BO, você se dirige da sua casa, vai até a agência, chama o gerente, chama alguém lá, você vai lá e detona o cara. Você resolve na hora, na mesa lá. No banco digital, telefone, chat, e-mail, ouvidoria e por aí vai. Então, eu já ouvi, gente, eu já ouvi os dois lados. Eu escuto clientes falando assim, eu prefiro pagar R$ 100 por mês de tarifa bancária do que pegar um banco digital e ter o estresse do telefone. Eu prefiro pagar R$ 1.200 por ano de tarifas bancárias para ter um atendimento digno do que ter um serviço de um banco digital que é porco. E por incrível que pareça, o banco digital, ele ainda tem muito o que aprender. Principalmente com atendimento, que é horrível aqui no Brasil. Horrível. Você pega o BMG, Deus me livre. Você pega o Banco PAN, só para sacudir o... Nossa, não tem nem o que saber. Porque o Banco PAN, olha, aquele Banco BTG, BMG, desculpa, BMG, Banco PAN, aquele Soldi G+, cruz crédito. Ali, só se você pagar, olha, pagar R$ 3 a Maria, que olha, o negócio ali é bravo. E os melhorzinhos ali de banco digital para atendimento, para quando você quer falar com alguma coisa, de resolver algum problema, nós temos o C6 Bank, temos o Banco Nubank, temos o Inter, Malemar, que agora eu não estou vendo mais bom, não. Estou vendo o atendimento decair. É tanto cliente na base, que eles não dão conta. Não sei se vocês concordam comigo. Que está crescendo tantos clientes na base, que eles estão perdendo a mão do atendimento. E o Banco Físico, por outro lado, se você quer resolver um B1, você vai na agência, ao invés de telefonar. O que é que está... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri